Digita um, digita dois, Rodrigo é doce, é doce, é doce, é doce Digita um, digita dois, governador é doce, é doce, é doce Rodrigo Neves é doce, governador é doce Para mudar é doce Vamos lá meu povo, é doce, é doce, é doce, é doce Digita um, digita dois, é doce, é doce, é doce, é doce, é doce Obrigado.